Entre 2009 e 2015, as carteiras de identidade eram impressas em um tipo de papel que não poderia entrar em contato com o plástico. A cera de segurança que era para borrar só se caso fosse plastificado e evitar adulteração no documento, ela borrou mesmo sem ser plastificada. Então, demorou a tomar uma providência até 2015, foi quando realmente foi corrigido o problema da célula de identidade que tinha esse problema com a cera, que borrava todo o documento e acumulou-se um total de 190 mil carteiras borradas. 50 mil novos documentos já foram emitidos, restam, portanto, 140 mil. A solicitação do serviço é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, entre 10 horas da manhã e 1h30 da tarde, na sede do Instituto, que fica na Avenida Venezuela, número 2083, bairro Liberdade. Essa reimpressão é feita sem custo nenhum, ela é reimpressa com a mesma fotografia na data que foi emitida a identidade, porque tem que cancelar essa que está borrada. É um documento que tem um número de espelho, que é informado para as instituições que regularizam a Casa da Moeda e outros, para poder verificar a autenticidade. E é substituído por uma outra célula que tem um outro número de controle dos órgãos de segurança. Em 2013, o documento de identificação da Ebelize foi entregue com os dados pessoais ilegíveis e a foto borrada. Por conta disso, ela já teve alguns transtornos. O primeiro prejuízo foi num curso, que eu tive que fazer um curso técnico e exigir a documentação. E estava ilegível. Então, para comprovar aquele meu documento, eu tive que usar a minha habilitação como comprovação da minha foto, por conta de que estavam muito ilegíveis os dados e a minha foto. E agora, fui chamado no concurso público, tive que vir da minha casa, Nova Colina, Rorainópolis, para cá, para tirar uma nova identidade, porque no concurso exige o documento de identificação. E o que acontece? Meu documento está ilegível por conta desse problema de impressão da foto e dos seus dados. Ela pretende pedir a segunda via, porque não pode esperar o prazo da reimpressão. O prazo que eles me deram foi 10 dias após, mas eu moro no interior. Então, o que acontece? Ou eu vou ter que esperar esses 10 dias aqui, ou vou ter que vir em outro momento, gastar mais uma vez, para vir aqui e fazer a retirada desse novo documento. Então, tudo isso está sendo prejuízo.